figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal durante muito tempo aqui a gente abordou diversos aspectos das dificuldades de se colecionar hoje em dia, falamos dos problemas com o colecionador, criticamos e comentamos sobre a questão dos fabricantes, sobre o hype e falta um aspecto a ser abordado nessa ciranda toda, que é a questão do lojista. Então muitos discutem da importância do lojista na ponta para se vender o produto, para se vender as figuras, as estátuas e enfim, encantar as pessoas que estão comprando e esses também, como eu já falei algumas vezes, estão sofrendo bastante nos últimos meses e anos em função de diversas mudanças. Estamos numa situação, vamos na minha opinião, do colecionismo e uma transição que já aconteceu no passado, há muitos anos atrás e a gente passa mais uma vez por uma nova transição. Então eu conheço vários lojistas, tenho um bom relacionamento encontro com a grande maioria, eu diria relacionamento até de amizade, respeito e sempre trago alguns lojistas para a gente bater papo aqui nas lives, nos vídeos, sempre lojas que a gente não só considera confiáveis, mas lojas também que a gente considera que o atendimento é não só excelente, muito bom, mas onde há um comprometimento com o cliente. Então o que aconteceu nos últimos, especialmente no último ano, ou antes desse último ano, antes de história de pandemia, isso e aquilo e outros problemas, é que os lojistas, nesse tema de colecionáveis, não precisavam fazer muito esforço para a venda porque a demanda era alta, estávamos no hype dos filmes aí da Marvel, lembrando, já citei isso num dos vídeos, boa parte desse boom de colecionáveis, de coisas nerds, se deu especialmente por causa dos filmes da Marvel que veio abarcando, vou fazer um público geral, que antigamente era um público, na minha opinião, menor, nichado. Então até comentei hoje na gravação de um vídeo, de um bate-papo lá no canal dos Barões Collectibles, que deve ir em breve ao ar aí pelo canal deles, e eu avisarei lá no nosso Instagram quando for, que antigamente você saia com uma camiseta escrito Marvel, com algum personagem, ou ia comprar uma figura, muitos torcionários te olhavam feio, tinha até colecionadores que tinham vergonha de comprar porque eram julgados, e hoje em dia tudo se tornou pop, todo mundo é nerd, e tudo funciona muito bem quando a gente fala de quadrinhos, etc. Então os lojistas, todos eles, em grande maioria, vinham de uma situação muito mais tranquila, onde eles faziam uma postagenzinha no Facebook ou no Instagram, em algum lugar, quando chegava um lote de figuras, quando chegava uma coleção, e havia uma briga muito grande porque tinha uma grande demanda e faltava produto, você tinha que fazer a reserva, senão você ficava sem, tinha que avisar, ligar para o teu lojista predileto, e era tudo muito mais fácil. As coisas mudaram bastante de lá para cá, e eu venho insistindo que a vida dos lojistas ficou muito mais complicada, e vamos falar assim, os bois foram saindo ali do seu cantinho, alguém largou a porteira aberta, e os lojistas começaram a perceber, caramba, cadê a boiada, quando a boiada toda foi embora, eles perceberam que talvez aquele comportamento, aquela regra, não se aplicava mais. Então hoje é uma situação muito complicada, e boa parte dos lojistas, que são meus amigos, e que eu até critico de forma muito respeitosa, e posso até estar errado, muitos deles ainda não se adaptaram a essa nova configuração, onde as pessoas precisam, realmente, os lojistas precisam se mexer novamente para ir atrás dos seus clientes. Então, já citamos que tem a história da pandemia, o fim dos 10 anos da Marvel, e agora a coisa ainda engatinhando nessa nova fase, então há um desânimo total das pessoas que compram isso, seja pela questão financeira, seja porque perderam pessoas, seja porque estão desempregados, seja por causa das notícias. Então, esses clientes acabaram se evadindo, e boa parte deles também perdeu um pouco da memória, inclusive eu, e eu vou explicar um pouquinho mais o porquê. Então, o que acontece? Além da gente ter um problema dos fabricantes, que cada vez mais, que também estão sentindo essa mudança de mercado, cada vez mais estão centralizando, trazendo de volta os clientes diretamente para o fabricante, não estou falando só de Aero Studios, Mattel, Hasbro, Siteshow, todos eles têm o seu site de venda, seu canal de venda, suas lives, seus exclusivos. Então, eles estão trazendo esses clientes de volta, porque as margens começaram a complicar, a distribuição começou a ficar cara, os fabricantes também não querem ter muito trabalho de distribuição, começam a fazer vendas exclusivas para grandes varejistas, o Amazon e etc, 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 que a gente já citou aqui, e os lojistas estavam ali e tal, achando que estava tudo certo, e de repente as vendas começaram a diminuir e diminuir. Então, hoje tem lojas que estão fechando, lojas que estão em situação dramática, lojas que estão em situação mais confortável, porém temerária, porque, puxa, não sei o que vai acontecer. Então, olha só que engraçado, hoje você tem o fabricante, vou dar o exemplo da Aero Studios, porque a Aero é aquela que está mais presente aqui no mercado brasileiro, que a gente conhece, desce o pau, elogia e por aí vai, e conheço as pessoas lá. Hoje o fabricante, não só eles, mas outros, fazem lives, eles falam diretamente com o cliente final. Então, é uma comunicação direta, passando por cima dos lojistas, e não passando por cima de forma antiética, mas eles conversam diretamente com o lojista. Então, mudaram tiragens, mudaram um pouco as regras, e também ao longo do tempo, com a história das exclusividades, do luxo, acabaram excluindo muita gente do público geral, que falam, puxa, esse produto não é para mim, porque é um produto de luxo. E quem fala com o público do nicho, o público realmente colecionado, são os lojistas. Então, as empresas vão crescendo, mas as empresas não tem uma pessoa com quem você consegue ligar na hora e falar, olha, eu tenho um problema, olha, eu queria reservar essa peça. As empresas viraram seres, assim, cientes, mas, vamos falar assim, sem coração algum, porque o que interessa para eles são as vendas. E o lojista era o cara que fazia a ponta, ou é o cara que faz a ponta, ou a ponte, com o consumidor final. Então, hoje eu vejo diversos lojistas reclamando, que as vendas estão devagar, etc, etc, mas, olha só, você não vê praticamente os lojistas fazendo grandes ações, aparecendo, dando a sua cara. Lembre que, de novo, o lojista é o cara com quem, às vezes, a gente cria identidade, que a gente se identifica, bate um papo, conversa sobre outras coisas. Sempre foi desse jeito em qualquer comérciozinho. Às vezes você paga um pouco mais caro, mas vai a um lugar porque é muito mais agradável. Mas o lojista, não por mal, mas ele se acostumou com aquela situação lá atrás, onde as pessoas compravam, compravam, tudo que saía, compravam, tudo dava certo, tudo que saía no cinema era legal pra caramba. Os lojistas ficaram ali e agora não souberam ainda, na minha opinião, não se acostumaram com essa nova configuração e não se adaptaram a isso. Vou dar um exemplo. Você não vê lojistas fazendo lives, apresentando os produtos que estão chegando. O fabricante, sim, mas o lojista, não. E o lojista é o cara do carisma, é o cara com quem você se identifica. Você não vê lives de produtos sendo apresentados. Tem uma série de lojistas, tem uma gama enorme de produtos, mas eles estão sempre no hype do que está chegando no lote agora, seja da PIS ou de outros lotes, de outras coisas. Então, são sempre as mesmas coisas e você não vê eles apresentando outros produtos. Eu vou em estoque de alguns lojistas e tem coisas que eu sabia que existiam ou não sabia que existiam e eu fico, nossa, que vontade enorme de comprar porque aquilo ali não foi apresentado. Às vezes você precisa dar um pequeno empurrão para encantar a pessoa que está, o colecionador ou alguém que vai comprar um presente ou vai ser presenteado, que geralmente é o meu caso. Então, você não vê essas coisas, peças grandes. Muita gente fala assim, eu não consigo vender peças grandes. Enquanto isso, lojas que têm grandes vitrines dizem, olha, o negócio agora é peça grande, estamos vendendo bem para caramba peça grande. Peças grandes e caras, geralmente a venda disso está relacionada ao presencial. Quantas vezes, vou dar um exemplo recente, Felbeast, 1 para 20 da Iron Studios. Olhei, puxa, cinco pau esse negócio. O dia que eu fui lá gravar e vi aquilo de perto, fiquei muito tentado a levar aquele negócio. Não levei por outros motivos, porque me falta espaço, porque estou comedido com gasto, mas fiquei realmente tentado a levar aquilo ali porque é algo que te encanta na hora. É o tipo de coisa que te convence de comprar no imediato, na hora que você vê aquilo exposto. E muitos lojistas, mesmo com atendimento presencial ou semi-presencial, vamos falar assim, porque às vezes não é uma loja de rua, vamos falar assim, mas atende os seus clientes, não tem uma vitrine bacana para expor aquilo ali. Então, para receber o seu cliente, às vezes, uma parede, alguma coisa. Se eu falo direto, e até cito aqui o Tadeu da Penzendosa, a gente tem conversas diretas sobre isso, de ter uma vitrine legal para você receber o seu cliente, quando vai buscar uma pecinha, seja um 10, um 6, alguma coisa, ele vê outras coisas e fala, puxa, isso aqui eu gostei. Quanto custa isso aqui? Dá para fazer um arranjo para eu levar isso, mais isso? Se cada vez que vai um cliente pegar uma peça na sua loja física ou no seu escritório e ele levar mais uma peça, um para 10, imagina, é uma venda a mais, é uma coleção a mais, às vezes, que está se abrindo ou uma coleção que está crescendo. Então, essa é uma situação. E as fotos, os lojistas continuam, na minha opinião, isso também está um pouco errado, os lojistas continuam expondo, isso é, quando eles vão, chegou um produto, eles usam fotos oficiais, que é ok, funciona, mas na minha opinião tem muito mais peso uma foto tirada pelo próprio lojista, junto com os outros colecionáveis, junto, com o dono da loja, com a moça que atende na loja, com o vendedor que atende na loja, com outras coisas, outros arranjos, mas é muito mais fácil e porque isso vem do histórico, como eu digo, não muito distante, que as coisas eram, as vendas eram mais fáceis e você só postar a foto oficial e acabou. Então, isso faz muita diferença. A outra coisa são os marketplaces, muitos lojistas, e não só esses lojistas colecionáveis, mas Rehap e outras, PB Kids, vendem hoje nos marketplaces, lojistas também vendem, Amazon, Mercado Livre, Americanas, Submarino, porém quando o cara compra no marketplace, é uma venda, é legal, o marketplace é uma baita ferramenta, mas se você não trouxer esse cara para dentro do teu site, se você não fizer com que o cara te reconheça ou te conheça, ele sempre vai comprar no marketplace e vocês vão ficar na mão do marketplace, porque a identidade da tua loja, você perde a chance de se apresentar, de apresentar a tua loja e às vezes o cliente paga mais caro por isso no marketplace do que diretamente no site. Então, ainda falando de marketplace, recentemente, Limited Edition, fizemos uma entrevista super bacana com o Rodolfo ao vivo, que é um cara que eu conheço há muitos anos e também tem uma baita experiência, já passou por diversas situações, a ideia do marketplace, se juntou uma série de pessoas lá de lojistas diferentes, grandes, para ter uma gama maior de produtos, a ideia é muito boa, mas essa ideia é muito boa, que eu não sei se vai dar certo, pode ser também aderida por lojistas menores, tem uma série de lojistas que vendem quadrinhos e os outros não vendem, tem lojistas que vendem brinquedos e esse aqui não vende, tem lojistas que vendem board game e esse aqui não vende, tem esse que vende cards e esse aqui não vende. Então, a ideia é muito boa, mas precisa ter uma interação entre os lojistas para criar algo e mudar essa situação, porque, vamos falar assim, as coisas mudaram, mas a configuração do negócio ainda permanece concretada do jeito que era. E, de novo, as grandes empresas multinacionais de colecionáveis, eles olham o macro, eles não querem atender o nicho, eles querem números, eles querem, também isso é uma crítica que eu faço toda hora, eles querem likes, eles querem interação na internet, eles querem serem mencionados por aí. e o lojista, o da ponta, é o cara que quer realmente a venda, que quer satisfazer o cliente. E, de novo, o lojista fala com o nicho e são vários nichos. Posso citar diversos exemplos aqui, mas mesmo um cara que tem um canal pequeno, às vezes, consegue converter mais vendas ou convencer mais pessoas ou trazer mais pessoas, às vezes, do que um canal enorme. Recentemente, vou citar o Tadeu de novo, Tadeu, desculpa, mas é o cara que eu mais tenho proximidade, a gente tem reflexões sobre isso. O Tadeu fez uma baita promoção recente, provavelmente vocês lembram, e durante as lives que ele participou, às vezes, tinham 50 pessoas, apenas 60, e viraram vendas durante a live de canais pequenos. Então, muitos ainda não entenderam que é muito interessante apesar do número de inscritos serem pequenos e tal, mas, às vezes, ele fala exatamente com o teu cliente, então, de manter uma relação mais próxima com esses canais menores, que precisam também de combustível, precisam de ânimo, precisam de conteúdo para apresentar. E, às vezes, quando eles entram numa situação dessa que você manda alguma coisa para ele, manda uma notificação da promoção, manda um presente, faz algum tipo de parceria, esse cara fica super contente, dá valor, diferente, às vezes, de um canal grande, e, às vezes, angaria a gente para frequentar o seu site e outra, e, às vezes, vendas diretas, dependendo da situação. Então, muitos, às vezes, falam assim, ah, não consigo fazer vídeo, não tenho tempo, tenho um negócio, mas, então, use dessas ferramentas, porque, de novo, a relação já existe, todos esses lojistas menores conhecem esses canais menores. Então, é uma, é algo de ajuda mútua, e também é pouco utilizada, na minha opinião. Então, uma crítica da minha parte, que pode ser uma crítica, talvez, não sei, talvez, infundada, talvez eu esteja falando uma, uma, uma bobagem, mas, a verdade é que, o que eu vejo é, é que os lojistas ainda estão naquela configuração de tempos atrás, e a regra do jogo mudou. Então, dois últimos exemplos, quero comprar uma peça da Iron Studios, tem diversos lojistas que eu conheço que são amigos, primeiro lugar onde eu vou, vou dar uma olhada no site da Iron, mas por que se eu conheço pessoas e tal, por que a Iron está tão presente, vamos falar assim, que é o primeiro lugar onde você vai procurar e acaba esquecendo que você, às vezes, tem outros canais com preços melhores, com condições melhores, ou com atendimento, não, não é a questão de ser um atendimento melhor, mas, com alguém que te conhece e talvez dê mais valor, vou comprar um brinquedo, dia das crianças, Natal está chegando, meus sobrinhos, primeiro lugar onde eu vou, Rehap, mas, tem lojistas que tem brinquedos, tem às vezes o mesmo brinquedo da Rehap, vou comprar quadrinhos, tem uma série de lojistas aí, que eu conheço, que tem quadrinhos, o primeiro lugar onde eu vou, no Amazon, mas por quê? Porque esses caras estão presentes nas mídias, esses caras estão presentes na nossa memória, porque estão o tempo todo trabalhando isso, e está na hora dos lojistas começarem a trabalhar também, isso é, estarem presentes, talvez não para o público geral, que é um público muito grande, mas para o nicho, que geralmente é o público fiel do negócio, então, essa é a situação que eu vejo, tenho, já fiz aqui diversas críticas aos grandes fabricantes, críticas à situação do hype gerado, e do hype que a gente geralmente é contaminado para sair comprando, já fiz críticas diversas aos colecionadores, aqueles que falavam que compravam porque colecionar era um investimento, e outras coisas, obras de arte e tal, mas hoje esse vídeo foi exatamente pela questão dos lojistas, e porque cada vez mais você vê em diversos mercados os fabricantes estão estreitando a relação com seus clientes finais por diversos motivos, margem, isso, aquilo, etc, e cada vez mais eu vejo lojistas sumindo, fechando, mudando de ramo, então, recentemente tivemos uma notícia um pouco relacionada da briga da Hasbro com a Estrela, um belo dia quando abriram o mercado a Hasbro achou que não precisava mais do intermediário da Estrela, abriu um escritório aqui e começou a vender direto, e talvez numa situação também hipotética, talvez a Hasbro comece a vender diretamente para o cliente final até o Rehap, o PB Kids, não é improvável isso, e como é que você impede isso, o lojista tal, se organizando exatamente para atender da melhor maneira possível o seu cliente e não só criar mecanismos operacionais de venda, de estar presente nos marketplaces, de ter um site de boa navegação, mas estando presente e usando o maior ativo que eles têm que os grandes não têm, que é o carisma, que é a presença e que é aquele dedinho de amizade que faz com que você seja convencido a levar alguma coisa. Espero não ter ficado, não ter estendido demais essa reflexão toda e espero que os meus amigos logísticos também não fiquem bravos, mas é a minha opinião e pode ser que esteja errada, mas essa é a sensibilidade que eu tenho de todo o negócio. Tamo junto, se precisarem de alguma coisa, amigos aqui do Figuraça, a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.